E depois disse que ele não disse que ele disse, que o chefe teria dito que se tivesse no Brasil, o comício da Candelária, para as diretas já, teria tido um milhão e um no comício. E disse mais, que ele, deputado, tem sempre segurado essa bandeira. Vamos ouvir a explicação do porta-voz. Cansaço. Louco pra voltar pra casa. Pra lugar. Oi, Tite. Oi, como é que tá a ser essa alegria? Tudo bem? Tudo bem, como você? Oi, Tite. Tite, Tite, ontem você passou lá em casa pra malhar. Tite,emen senhoras eлег iremos lá na Rádioского Oczywiście63141У. Entendeu? Tita, hum, a arma. Tite, hum... Tite, hum... Tite, hum... Tite. Tite, hum... Mal te mudou.